Galera, estou aí no BNG Drive e seguinte galera, aquele desafio que faz tempo que eu não trago pra vocês aqui, que é aquele desafio valendo pontos né, com os carros, cada carro tem duas chances né, e seguinte galera, temos aí o Civic, já temos aquele Solid Wandover, temos aquele Opel Astra né, temos Toyota MR2, um Lancer Evolution, temos aqui Ibishu Kovete, temos aquele Acura né, TSX, temos aí aquele Renault Space né, Ford Explorer e um carrinho novo aí galera ó, o brabo aí ó, tipo o Fórmula 1 né, bem da hora ó, dando uma versão esportiva né, com aerofólio e tudo né, versão mais braba né, o brabo, cada carro né, duas vezes como eu falei pra vocês e aqui também né, mostrar pra vocês, tem duas rampas, mas o melhor é usar essa daqui né, a menorzinha ali, que é aqui galera ó, a pontuação, 200, 400, 600, 800 e 1000 pontos né, e tipo assim, ah, um carro conseguiu né, na primeira chance, vai de novo pra tentar somar a pontuação né, só espero lembrar a pontuação de duas carros que fazer ponto né, porque teve carro já outra vez que não fez nenhum ponto, mas vamos lá, o Civic é o primeiro, inscreva no canal se não for inscrito, ative o sininho, segue no Instagram, rouba machine place, vambora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, o Civic é o brabo, Ih, eu acho que o Civic não vai fazer pontuação não hein, ou vai, fez 200 pontos, o Civic fez 200 pontos, então vamos de novo, provavelmente se nessa mesma velocidade, vai somar né, vai somar e vai fazer 400 pontos, aquela rampa é mais inclinada né, é por isso que é melhor ir nessa aqui, porque o carro vai né, essa rampa é inclinada, ó, beleza, beleza, 400 pontos pro Civic, eu já podia ter deixado ele lá já, vamos colocar ele aqui do lado, 400 pontos pro Civic, ó o Soliade, a Solera, filha, a Solera, Nossa, nossa, o Soliade tá rápido, aí vai fazer uma pontuação maior, nossa, 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 certinho, 400 pontos para o Soliade, sim, nesse mesmo jeito, né, do mesmo jeito, 800 pontos, ó, vai ser uma pontuação alta já, Muito alta, muito alta, incrível, vai lá, Soliade, fazer 800 pontos, Certinho, 800 pontos pro Soliade, Soliade na liderança, vamos ver, Opel Astra, a Solera, desliguei até o controle de tração ali, vai lá, vai lá, Solera, filha, Solera, Calma, 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 nossa, conseguiu fazer, 400 pontos pro Opel Astra, nossa, já empatou com o Civic, Civic, Civic fez, né, 400, né, 2 de 200, então, vamos ver, Opel Astra, nossa, quase que ele não faz pontuação esse carro, Opa, foi melhor, 800 pontos, empatou com o Soliade, o Endover, até agora os carros tá fazendo pontuação, hein, o brabo mesmo, hein, vai lá, vamos lá, vamos lá, até agora os carros tá fazendo pontuação, excelente, Ihhh, Foi só ter falado, Toyota MR2 não fez nenhum ponto, vamos lá, eu vou tentar diminuir um pouquinho a velocidade, vai pelo menos fazer 200 pontos, né, galera, acho que uns 185 km por hora ali, ele faz pontuação e o celular não pode tocar, beleza, Ó, de novo, ó, tenta manter essa velocidade, acho que foi pouco, nossa, passou ainda, Nossa, é, galera, o celular quando começa a tocar não para mais, nossa, vocês viram, eu diminuí a velocidade pra tentar fazer, é, a pontuação ali, né, e não, acabou não indo, né, galera, Vocês viram ali, né, que, acabou não indo, nossa, é, Toyota MR2 em nenhum ponto, Infelizmente, Ó, Evolution, 400 pontos, Evolution, É, o, o, o certo, galera, é pra fazer a pontuação, né, tem que acertar o círculo e não ficar pendurado, Não acredito nisso, ele não, esse carro, eu vou desligar o controle de tração, não é possível, Vambora, vambora, Ele, dá pra fazer a pontuação esse carro? Nossa, ó, de novo, tentei fazer pelo menos 400 pontos ali, deixa eu puxar ele lá pra baixo, que ele ficou preso ali, é, galera, dois carros que já não fizeram pontuação, poderia ter feito, isso que eu não entendo, tava numa velocidade certa, depende muito do carro, O Opel Astra e o outro lá fizeram nessa mesma velocidade do Evolution, Ah, não, ele tava mais rápido, e o bicho covete tava mais rápido, ah, não é possível, galera, não é possível, Vocês viram que, se eu não me engano, o Opel Astra e o carro anterior, o Endover, Tavam a 209 km por hora e fizeram pontuação, Ah, e esse aqui tá mais rápido, o Evolution, né, tava na mesma velocidade e não fez, Como assim? Olha Não entendi, galera, essa eu não entendi, eu acho que depende muito do carro Eu acho que, eu acho que depende muito do carro, não sei o porquê, mas a velocidade tava maior e o carro não foi mais longe, não sei o porquê, acho que, talvez, talvez mesmo, Ó, ó a velocidade, ó, 210, mais ou menos, ó, não, 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 não Vocês viram que foi diferente, né? Olha o que aconteceu, eu não acredito nisso Eu não acredito nisso Vocês viram, 210 km por hora varia muito de carro pra carro, é muito diferente Olha lá, vai fazer pontuação E aí galera, será que conta? Porque uma parte do carro acabou entrando aqui no começo Será que conta? Os 400 pontos pra ele, será? Ele acabou entrando um pouquinho ali Acabou passando a porta Um pouquinho, mais ou menos Ou não? O que vocês acham? Será que conta? Deixa nos comentários Deixa eu tirar ele daqui Não dá pra entender, sério mesmo O Renault Space Aí vai lá e faz ponto, quer ver? Aí vai lá e vai fazer ponto, quer ver? Olha lá Ou não, né? Nossa É, se segurar um pouquinho a velocidade Dá pra fazer uma pontuação com esse carro Não dá pra entender Mas vamos lá, né? Vamos lá Dois carros empatou Com 800 pontos Tá empatado Até, se eu não me engano, foi o Opel Astra, né? E o... Tentei diminuir um pouquinho a velocidade E o carro ficou preso Ali em cima, hein? Incrível isso É, galera Não é fácil, não Né? O Opel Astra e o... O Soliade Randover Estão empatados Os dois fizeram 400 pontos Nas duas vezes Ih, Explorer É, galera Se fosse... Se o desafio fosse, né? Pra não entrar no círculo ali, né? Pra não... O carro não entrar ali no meio Né? E valesse pontuação Se ficasse só em cima ali Ia ser fácil Mas ia ser mais fácil Né? Porque os carros ficam tudo ali em cima Os carros estão ficando tudo ali em cima Não é possível isso Ó lá, galera Ó lá, ó lá Agora vai Ficar preso E o carro fica preso ali, né? Ficar parado Não dá pra acreditar nisso Olha isso Se o desafio fosse ficar aqui em cima Fizesse a pontuação aqui em cima Ia ser fácil Agora aqui não Engraçado isso Ó lá, o último veículo É rápido, hein? Nossa Vai longe, quer ver? Ó, vai empatar Vai empatar com o Opel Acer e com o Soliard e o Andover Vai empatar Vambora, vai empatar É muito diferente De carro pra carro Nesse jogo É muito diferença Nossa Nossa Arranpei agora ali E o carro foi o carro O carro foi todo atravessado E o carro foi todo atravessado Isso começou a virar no ar Mas é isso aí Mas é isso aí, galera Até esqueci Quais casos Que fizeram pontuação Mas Empatou entre o Soliard e o Andover E o Opel Astra O Opel Astra e o Soliard e o Andover Empataram ali com 800 pontos Ó o Jacaré Apagou aqui, ó Tá ele aí O brabo Mas é isso aí, galera Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu Falou Fui